Olá gente linda, tudo bom com vocês? Seja muito bem vindo ao canal, mais um vídeo para vocês da loja Vila Hall em Porto Ferreira Se você for inscrito, continue aqui com a gente, se não for aproveite e se inscreve, curte, ative as notificações que é o sininho Me segue também no meu Instagram, lardamichelleangelo Começando aí gente, olha só, tem muitas novidades nessa loja, inclusive essa folha decorativa de cerâmica, R$ 26,25 Tem várias delas aqui na loja com formatos diferenciados R$ 40,59, tamanho 20x20 Caso você queira montar uma mesa posta tropical, essa loja é super indicada para você Porque aqui tem vários itens da cor verde, onde você poderá estar montando mesa posta tropical Muitos enfeites também já prontos, como cactos E a loja é bem ampla, essa loja se localiza perto da loja Ana Paula Cerâmica Artística Para você que ainda não conhece Mas vamos lá, porque tem muitas novidades aqui na loja que eu quero mostrar para vocês Começando aí gente, olha só que maravilha Centro de mesa, tá, todo em vidro E ele é assim, olha, tem até o pezinho Tá, para que você possa estar colocando seus doces, salgados ou frutas Porque ele funciona como um centro de mesa Taça para licor de vidro, R$ 5,80 cada uma delas Inclusive aqui vem bastante modelos de taças diferenciados para cada tipo de bebida alcoólica Jogo de 6 taças de gi cristal, R$ 139,80 Por aqui taça para vinho tinto, R$ 39,17 Seria esse modelo Mas aqui na loja você pode encontrar uma variedade de modelos de taças Na caixa contém 6 unidades Conjunto de xícaras de cristal com 4 peças R$ 99,90 Na cor âmbar E olha o detalhe gente, cheio de bolinhas nas bordas do pires e também na alça da xícara Mini travessa R$ 18,76 Na cor âmbar Olha que coisa mais linda gente Linda Ele chamam de travessa, mas ele também funciona como um bowl E combina com as xícaras Açucareiro cristal R$ 39,00 Ele também vem com uma colher Olha que lindo Queijoira cristal R$ 79,80 Tamanho 20 por 12 centímetros E uma mesa organizada gente, montada Com o mesmo tipo de louça Fica realmente muito bonito Porque fica tudo em harmonia combinando um com o outro Chaleira de vidro R$ 79,90 E ela é resistente a calor Da marca da Lior Chaleira de vidro R$ 88,60 Essa daqui já se parece mais com um bule Agora tem promoção na loja R$ 32,90 Copo para chá duplo Parede vidro Resistente ao calor Está se usando bastante Virou uma modinha E as pessoas estão adquirindo bastante esse tipo de copo Tem com formato de coração E também todo circular Conjunto de dois copos para café R$ 34,99 O mesmo tipo de copo Sendo que este é para café Da marca da Lior Taça para caputino R$ 8,80 É de cristal Tipo diamante Olha só Que graça Proporção de arranjo de copo de vidro R$ 19,99 E gente, aquele detalhe né Promoção, acaba Mas, caso você chegue na loja Você verá outras promoções Esse copo está completíssimo Cheio de flores permanentes E folhagens Decoração cerâmica R$ 22,14 Isso aqui está parecendo um hipopótamo R$ 17,67 Olha que lindos animais Esse aqui está sentado R$ 17,67 Na cor branca Está parecendo uma lhama Potiche de vidro R$ 40,98 Na cor dourada E ela Essa potiche Tem uns detalhes Lindos Para acompanhar a cor da potiche Dourado Em prata Vaso de vidro R$ 13,20 Tem vários tipos de vaso E esse tipo de vidro Ele é bem fininho Castiçal vidro Balonê R$ 29,90 É uma loja também Que vende vários itens Para decoração do lar Caneca Porcelana Jumbo R$ 31,85 Coca-Cola Olha que fofura essa caneca Vem até dentro de uma caixa Presenteável Aqui um copo térmico R$ 40,13 Todo decorado Ele tem a tampa Todo verde E tem dois modelos diferentes Squeeze de alumínio R$ 23,08 Para você que gosta Desse tipo de garrafa Nessa estampa Você encontra aqui na Vila Hall E ela também vem Dentro de uma caixa Garrafa alumínio Coca-Cola R$ 33,52 Ela é toda temática Da Coca-Cola Também na embalagem Presenteável Que é uma caixa Mais um copo Da Coca-Cola R$ 39,90 Com a logo E na cor prata Também na caixa Presenteável Aqui frutas decorativas Diversas R$ 8,00 cada uma A metade Aqui do maracujá Morango Limão Tem várias frutas diferentes Banana Maçã Para colocar na fruteira Fica bem bonito Olha só Metade do mamão Bem interessante Em resina Aqui o jogo Com quatro potes Para mantimento R$ 43,70 Todos em vidro Todos em vidro Pote de vidro R$ 24,90 Nessa loja Você vai encontrar Uma variedade Também Em modelos De potes De vidro Jogo com seis copos Boston R$ 69,00 Esse copo É empilhável E ele ocupa Menos espaço No seu armário O serviço dele Até seis pessoas Da Casa Ambiente Que é uma marca Também Renomada Jogo com seis taças Barroco Furta Promoção R$ 99,90 Não esquece Detalhe da promoção Tá gente Caso Você chegue na loja De repente Não tem mais Essa promoção Então Aguarde Outras promoções Do dia Tá Olha aí Jogo de copos De vidro R$ 79,90 Ele é todo Bojudinho Né E ele vai Afunilando Na parte de cima Abajur Tem vários Modelos Diferentes Com cores E tamanhos Inclusive Comenta Se você Curte Colocar abajur No quarto Na mesinha Lateral Olha aqui Você faz um print Para você saber Dos preços E também Do tamanho Deles A cúpula Vem de separado E tem Todas as variedades De cúpulas Que vocês estão Vendo aqui As cores Estampadas No tema Flores Cores lisas Clim Toda branquinha Cor amarela Cor escuras Oncinha A tábua Para corte Em bambu R$ 43,50 E olha O detalhe Nessa tábua Gente Aqui a migalheira R$ 49,59 Tá vendendo Bastante Gente Esse tipo De migalheira Tá Caiu Pela metade Do preço A minha Custou O dobro Agora Petisqueira R$ 29,99 Tem Quatro Divisórias Jogo De café R$ 289 Na cor Branca E ela Também Tem essa Cor Maravilhosa Que é o Dourado Linda Aqui Um conjunto De quatro Potes De vidro R$ 39,90 E vem Com esse Suporte Para você Colocar Sal Pimenta Vinagre Azeite Um conjunto De xícaras Com pires E suporte R$ 89,90 Olha que interessante Gente Aqui É um conjunto A xícara E você vai encontrar Também ali O pires De bambu E vem com suporte Também No tema Coração R$ 149,90 E conjunto De xícara Com pires E tem mais E tem mais Quantidades Aqui São seis Unidades Você encontra Com duas Ou com seis E dá para montar Dessa forma Que vocês estão Vendo Tudo Em bambu As bolachinhas Gente Olha que interessante Para você Que gosta De fotografar Os alimentos Você Tem aí Uma lanchonete Que é deixar Exposto R$ 49,90 Porta-anéis De cerâmica Coração R$ 31,96 Todo vazado No formato De coração Muito bonito Inclusive Comenta para mim Se você já Conhece A loja Vila Raul Se você Já veio Em Porto Ferreira E passou aqui Se não Gente Passa aqui Porque essa loja É bem bacana Eu quero agradecer Muito a presença De cada um De vocês Aqui no canal Michelangelo Tá Pedir para você Que ainda não é inscrito Se inscrever Ativar as notificações Para não perder os vídeos Me seguir no Instagram Lá da Michelangelo Curte bastante Compartilhe esse vídeo Também Tá Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau